Música 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 Perdoado pelo IBMEC no Rio de Janeiro, com certificação PMP e SCA. Além de arquiteto sistemas, é professor universitário e escritor profissional, com vários livros publicados. Possui larga experiência em aplicações móveis, tendo um livro sobre o assunto. Entrou no CERP em 2009 e atualmente está lotado na Superintendência de Suporte à Tecnologia SupST no Rio de Janeiro. É também coordenador da comunidade OpenSense de CodeBapers. Francisco das Chagas M. Rodrigues é arquiteto de software com muitos anos de experiência em desenvolvimento móvel. Desenvolvedor Java Certificado, com mestrado em informática UFRJ. Co-fundador do Portal de Desenvolvimento Móvel e de CodeBakers. Entrou no CERP em 2010 e está lotado também na Superintendência de Suporte à Tecnologia SuperST aqui no Rio de Janeiro. Os dois palestrantes são autores do livro Mobile Game Gen, Criação de Jogos Móveis Multiplataforma sobre Desenvolvimento Mobile. Por favor, peço que os participantes aqui presentes, no momento das perguntas, aguardem o microfone para que os que estão assistindo via stream possam escutar. As perguntas podem ser enviadas via Twitter, arroba cilhasgovbr ou e-mail cilhas.gov.br. Bom dia, eu sou o Cleuton, esse é o Francisco, o pessoal que está aqui também. A gente vai apresentar esse software hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal do CISL, ao Oscar, ao Décio, ao Júlio, à Gabriela, essa oportunidade de estar aqui mostrando esse software, que é o Open Source. Vocês vão ver uma apresentação e depois nós vamos fazer uma pequena demonstração do software. O Francisco vai fazer uma demonstração aqui, com instalação em dispositivo móvel, para vocês verem como é que funciona. Quer falar alguma coisa? Não, não. Então vamos começar a apresentação. Bom, agora eu posso virar só para cá, antes de eu ficar olhando para lá. Bom, pessoal, está aberto o microfone? Está. Esse é o software que a gente vai mostrar hoje para vocês. É o framework móvel para desenvolvimento multipataforma. Com esse software, você pode desenvolver aplicações e rodar em vários dispositivos móveis sem se preocupar com os detalhes de cada um deles. Por exemplo, você pode desenvolver uma aplicação, rodar no Android, rodar no iOS, rodar no Windows Phone, sem modificar a sua aplicação. É o software Open Source desenvolvido pelo nosso portal. Nós temos um portal de desenvolvimento Open Source móvel chamado The Code Baker. Já está aí há dois anos e meio, né? Dois anos, é. É isso aí. Eu e o Francisco coordenamos esse portal. Tem colaboração de várias pessoas, tanto do CERC como de fora. E a gente já tem alguns softwares publicados aí no mercado. E o AAMO foi a resposta que nós encontramos para essa questão do desenvolvimento móvel hoje em dia. Para a complexidade do desenvolvimento móvel. Bom, aí estão os nossos e-mails. A gente colocou essa palestra, não é exclusiva do CERC. Então, os e-mails que estão aí são os do Gmail. Se alguém estiver interessado, a gente tem... É só procurar a gente no Expresso. Aparece lá Cleuton, só tem um ou dois. Francisco Rodrigues... Francisco Chagas Rodrigues. Francisco Chagas Rodrigues. Nosso e-mail do CERC está lá. A gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, na SUPST. Então, podem nos alcançar. Se quiserem, temos os e-mails do Gmail também. Temos o nosso site aqui. No canto inferior esquerdo, é o site do framework, do AAMO. AAMO framework.org. E no canto direito está o nosso portal. www.codebakers.org. Lá vocês vão encontrar artigos, tutoriais, cursos e muitos softwares open source para vocês baixarem e usarem. Inclusive com código fonte, tudo disponível. Bom, a primeira coisa que a gente começa é essa transparência. Várias apresentações sobre o mobile começam com um negócio desse aqui, né? O cara mostra os vários tipos de sistemas operacionais. Plataformas. É assim mesmo. Não tem jeito. O desenvolvimento móvel... Eu não sei por que botaram esse degrau. Eu não consigo me conformar com isso. Mas enfim... Tudo quanto é lugar tem um degrau, né? No pau. Acho que é bom palestrante tropeçar e cair de cara no chão, mas tudo bem. Como eu tenho um problema de DNA, eu não consigo entender que tem um degrau ali. Datas de nascimento antigo. Então a gente tem hoje no desenvolvimento móvel, na plataforma móvel... Móvel são... Um laptop é móvel? É. Mas será que é o mobile que nós estamos falando? Não. A plataforma mobile, ela é caracterizada pelo seguinte. É uma arquitetura baseada em processador risco. Normalmente a arquitetura ARM, não sei se vocês já ouviram falar, ARM é uma arquitetura desenvolvida por uma empresa inglesa que se tornou um padrão, uma referência para dispositivos embarcados. Dispositivos móveis, que são um tipo de dispositivo embarcado. E os sistemas operacionais que existem para essas plataformas, normalmente são baseados em Unix, com instruções. O Windows Phone, por exemplo, é uma exceção. Hoje a gente tem aí no mercado o Android, o iOS, que é da Apple, o sistema da BlackBerry, tem o Migo, que é da... Migo é da Nokia, né? A Nokia é um consórcio de empresas. Tem o Simbio, que é o sistema operacional antigo da Nokia. Eles praticamente... Ainda existem alguns celulares, mas praticamente abandonados. Tem o Bada, que é da Samsung. Tem o Palm, que é o iOS, que a HP descontinuou, depois voltou atrás. A gente não sabe o que vai acontecer com ele. Provavelmente, vocês já tiveram o Palm, né? Quem já teve o Palm, teve aquela curiosidade. Como é que eu programo essa porcaria? Que foi lá, tentou o Code War, tentou o Java, né? A gente tinha um mercado no Palm. O Palm, sua plataforma móvel, uma das mais bem-sucedidas, porque ele tinha, entre outras coisas, App Store. Não sei se vocês se lembram disso. Mas o Palm tinha um App Store, você podia desenvolver. O mesmo conceito que a Apple tem hoje, a Palm tinha há uns 10 anos. Tem o Bril, que é uma plataforma que eu até não conheço muito bem. Tem o Windows Phone e tem vários outros aí em desenvolvimento. Tem um da Mozilla. A Mozilla está desenvolvendo uma plataforma mobile também, um sistema operacional mobile, baseado em HTML5 e JavaScript. Ou seja, são várias plataformas, sistemas operacionais móveis diferentes. Aí já começa um grande problema. A gente vai desenvolver mobile. Era o PIP que está aparecendo em Brasília, mas aqui não tem, a gente já tirou. Por exemplo, nós vamos desenvolver para que plataforma? Qual plataforma nós vamos fazer nessa aplicação? Começa o problema aí, né? Existem várias plataformas. Dentro das plataformas, nós temos a questão da fragmentação. Que algumas plataformas móveis possuem várias versões diferentes do mesmo sistema operacional. E essa fragmentação é muito mais marcante, por exemplo, no Android. Talvez por ele ser open source, ou por quê? A política da Google, quando ela fechou e depois abriu de novo, gerou uma fragmentação muito grande, uma quantidade de versões de Android diferentes muito grande. E aí vem essa outra figura aqui, que é de uma empresa, a Animoca. A gente já usou essa figura. Ela é Commons, então a gente pode usar a figura. Já tive Commons. Essa empresa desenvolve aplicações para Android. E eles botaram numa mesa todos os dispositivos com Android nos quais eles têm que testar a aplicação. Olha só a quantidade. De smartphone a tablet, tablet com teclado, tablet sem teclado, tem um monte, uma infinidade de dispositivos diferentes, com versões de Android diferentes, onde eles vão testar a aplicação. Eu e o Francisca já desenvolve o mobile já tem muito tempo, no nosso portal, open source. E a gente já teve vários problemas. Você vai no emulador, vê a aplicação, está bonita, está beleza, roda num smartphone, está legal, quando você vai rodar em outro, está diferente. Deu problema. Mas não é Android? Tudo não é Android? É. Mas as características individuais de cada aparelho podem tornar o processo de teste um pouco mais complexo. Um exemplo é o seguinte, está com o teu smartphone aí? O smartphone dele é um... É um X10. Quanto tem de RAM? 512. 512 de RAM. Ele é bom. A atenção, a gente tem que ficar muito preocupado com isso em mobile. O pessoal fala memória, mas o que vale, a única coisa que vale em mobile é memória RAM. Porque o teu disco, o teu V-disc fica nela, os teus aplicativos ficam nela. E os processos de execução ficam nela também. Então ele tem 512 de RAM. E a gente tem esse aqui. É o meu, tem 170 de RAM. Então, beleza. Android é... Se eu fizer uma aplicação Hello World, vai rodar nos dois sem problema. Se eu fizer uma aplicação que tem a bitmark, tem imagens, um game, alguma coisa, eu tenho que testar aqui com muito mais cuidado. E fora, certas versões da API não funcionam direito em certos aparelhos. A gente tem sempre que tomar cuidado com isso. Ou seja, além de escolher qual é a plataforma que a gente vai desenvolver, ainda a gente tem que escolher qual é a grama de aparelhos naquelas plataformas que nós vamos atender. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, uma besteira terrível, ah, o iOS não tem fragmentação. Tem sim. Como não tem? Você tem iOS 4, iOS 5, iOS 5.1, tem iOS 6. Você tem iPod Touch, iPod Touch, terceira geração, segunda geração. Tem iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, 5. iPad, iPad 2, iPad 3. Como é que não tem fragmentação? Tem sim. Então você tem... Tem menos, mas tem. Você tem que tomar uma série de decisões e tem que se preparar quando você vai desenvolver para mobile. Quem quiser fazer pergunta, por favor. Não sei, quem está remoto também, quiser. Bom, primeiro problema. Você escolheu as plataformas, eu vou desenvolver para isso, isso e isso. Beleza. Vou testar só nesses tipos de celulares. Algumas plataformas permitem a gente limitar qual é o tipo de aparelho que pode baixar a aplicação. Isso já é um alívio. Eu posso chegar no Android Market e dizer assim. Quem tem Small Screen não pode baixar a minha aplicação. Quem tem tela com densidade menor do que tantos pontos por polegada não pode baixar a minha aplicação. Na iOS, no iOS também posso fazer alguma coisa parecida. Então eu posso limitar o range de aparelhos. Aí chega no segundo problema. Tá legal, eu vou desenvolver em N plataformas. Nesse caso, três. Eu vou fazer para iOS, vou fazer para Android, vou fazer para Windows Phone. Maravilha. Então, o nosso segundo problema é entender múltiplas linguagens e APIs e ferramentas de desenvolvimento diferentes. Se eu vou desenvolver para iOS, eu vou ter que usar o Objective-C. O Objective-C é uma linguagem de programação que compila em código nativo. E esse código nativo é executado diretamente pelo dispositivo ARM. Para isso, além das características de linguagem, eu tenho um SDK, um Software Development Kit, para iPhone e iPad. Ele tem lá uma API de desenvolvimento que me permite, na minha aplicação, acessar os recursos do dispositivo. Eu tenho a interface gráfica com os widgets que vão aparecer no aparelho. Uma série de outros recursos. Se eu vou desenvolver para Android, ah, basta conhecer Java, certo? Quem desenvolve para Android aqui? Alguém desenvolveu? Não basta conhecer Java, não. Tem coisas além do Java que você tem que conhecer. Primeiro você tem que saber que você não está desenvolvendo em Java. Você pensa que está. Você está fazendo um programa em Java, rodando no emulador. Mas você vai rodar isso dentro do smartphone. Então, toda API que você vai usar, na verdade, é a API que o Android te disponibiliza. Então, você tem que estudar. Além das limitações que o Java e o Android têm, a API que esse Android vai disponibilizar para você, o SDK. Ele é um problema muito simples. Já vi pessoas desenvolverem para Android, o cara bota lá Android, SDK, versão 8. Beleza. Quando vai testar no Samsung, não funciona direito. Por quê? Porque ele não usou a versão da ROM do Samsung, que a gente pode baixar no Android. No Android você pode baixar assim no emulador. Eu quero baixar o Google API 8, Samsung, não sei o quê, Galaxy Tab, posso baixar várias APIs dentro do meu emulador e testar. Claro, não é perfeito. Por isso que a gente tem que ter os dispositivos reais para testar. Além disso tudo, temos que aprender uma API totalmente nova, semelhante à do iPhone SDK, mas completamente diferente à implementação. A funcionalidade básica existe nos dois SDKs diferentes, no Android e no iPhone. Mas a forma como a gente acessa é completamente diferente, inclusive a linguagem que a gente usa. Tá bom, eu vou desenvolver para Windows também. Então tá, você tem que primeiro conhecer o C Sharp. Acabou, tem que conhecer o C Sharp. Pode ser em Visual Basic? Bom, o kit que a gente tinha do Windows Phone era C Sharp. Não sei se pode desenvolver em Visual Basic. Deve poder. mas é um kit específico. E você tem o SDK para o Windows Phone. Nesse caso agora é o SDK para o Windows Phone 8. Tá saindo agora aí. Então, além de conhecer, além de escolher qual plataforma, limitar o range de aparelhos, a gente tem que aprender a linguagem de programação que a gente vai usar, se a gente não souber. E as idiosincrasias da linguagem naquela plataforma, ou seja, não basta você conhecer C para programar o Objective C. não basta você conhecer Java para fazer uma aplicação Android. Tem que conhecer um pouquinho mais. E temos que conhecer também os SDKs. Esse é o desenvolvimento móvel e hoje em dia a realidade é essa. Não estou querendo desestimular ninguém de entrar não. Acho pelo contrário. Eu acho que todo programador, todo analista tem que aprender a usar programar e desenvolver para dispositivo móvel porque não é futuro, é presente. Daqui a pouco vai virar passado. Então a gente tem que conhecer esse tipo de coisa. Outro problema. Tá bom. Eu já escolhi a plataforma, já limitei a gama de aparelhos, já decidi, já conheço as linguagens, já conheço os SDKs que eu vou usar. Beleza. Qual o próximo problema que eu tenho? Múltiplas versões na minha aplicação. Se eu vou ter três plataformas, eu vou ter três versões. Se eu vou ter duas plataformas, eu vou ter duas versões diferentes. Eu vou ter um fork no meu repositório fonte lá, um branch diferente, de repente. Muito pouca coisa vai ser reaproveitada. Você desenvolveu uma aplicação grande que tem um algoritmo enorme. Você vai ter que escrever em Objective-C, em C Sharp, em Java, em sei lá o que os outros usam. Não adianta. Você vai ter que reescrever código. E não é só reescrever código. Como é que eu faço? A minha aplicação tem a mesma cara em duas plataformas diferentes. É complicado, não é? Então eu tenho que manter o código, a aparência, em plataformas diferentes e evoluir isso ao longo do tempo, com todas as manutenções que eu tiver, corretivas, evolutivas, novas implementações, em várias plataformas. Isso cria um problema muito grande para o desenvolvedor de aplicações móveis. Especialmente se for desenvolvedor de game. A gente andou pesquisando aí, a maioria dos desenvolvedores de game contornou esse problema com soluções parecidas com essa que a gente vai mostrar aqui agora. Porque se você for desenvolver o mesmo game usando soluções nativas de cada plataforma, game é uma coisa que evolui muito rapidamente. imagina dar manutenção em três, quatro plataformas diferentes. Em duas já é um problema? Então, se a gente aqui, certo, reclama muito que tem que trabalhar com Java e com .NET, imagina ter que trabalhar com Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, etc. São muito mais plataformas. Tecnologia, às vezes, dá uma engasgada, né? Então, vamos lá. Quais são as soluções para isso? Eu estou falando só de problema aqui, só problema desestimulando vocês, sexta-feira de manhã, todo mundo já está desanimado. Não é isso não. Tem solução, sim. Tem solução para tentar aliviar, eu chamaria até de mitigar esse problema que é você desenvolver mobile, multiplataforma. Uma delas, mais básica, que foi, inclusive, foi o que era proposto pela Apple no início, era isso. Desenvolver HTML5 e JavaScript. Acabou. Você desenvolveria HTML5 e JavaScript e não faria código nativo. A proposta da Apple para desenvolvimento para iPhone original era essa. Por pressão da comunidade, eles liberaram o Objective-C como alternativa para você poder desenvolver a aplicação nativa que roda, compilada no teu aparelho. O problema é o seguinte, é maravilhoso. Vocês já usaram o HTML5 aqui? Já usaram? Já usaram? Já usaram o WebWorker? WebSockets? O WebWorker é simplesmente um dos recursos mais fantásticos do HTML5 que existe. Você abre thread dentro do browser. Sua aplicação consegue rodar concorrente dentro de um browser. Imagina isso no desenvolvimento de rotinas complexas, você tem processamento em background, de games, por exemplo, você precisa desse tipo de recurso. WebSockets também. Não é só ter suporte ao Canvas. Canvas é uma pequena parte do HTML5. Aí começa o problema. O suporte ao HTML5 não é completo em todas as plataformas. Não é. No Android, por exemplo, o navegador nativo do Android não dá suporte completo ao HTML5. Existe um site, acho que é HTML5 Teste, né? HTML5 Teste ou Teste HTML5, um negócio desse. Ele lista por plataforma qual é o nível de suporte que aquele browser dá ao HTML5 e dá uma nota. O do Android, ó, baixíssimo. O suporte do Android ao HTML5 é baixíssimo. Não tem WebSocket, não tem WebWorker, entre outras funcionalidades que não tem. Então, se você está pensando em desenvolver um game, por exemplo, um HTML5, você vai ter que desenvolver com soluções alternativas. Você vai ter que buscar quebra galhos. E quem já trabalhou com game, com programação concorrente, sabe como é complicado você desenvolver um game sem ter thread. Você tem máquinas com múltiplo processamento, mas vai ter que usar tudo infilibrado, sequenciado. Outra coisa, se você usa HTML5 e JavaScript, você está preso aos controles, aos widgets nativos do browser, não é isso? Tem a caixa de rolagem, aquelas coisas, tudo que o browser te oferece. Ah, mas eu posso usar Flash. Não, não pode não. Nem todas as plataformas dão acesso a aplicações Flash. O iOS é uma. Aí o pessoal fala, ah, porque é da Apple. Não, não. A própria Adobe descontinua o desenvolvimento do Flash Mobile. Então, em breve, você não vai ter novas versões de Flash. Então, você não pode contar com o Flash. Ah, eu posso botar um applet? Bom, depende. Tem certas plataformas móveis que você não pode instalar a aplicação Java. E aí? Como é que vai ficar o negócio? Então, a gente está preso àquele controle que o browser tem, aquele look and feel que o browser nos possibilita. pode ser ótimo para várias coisas, mas as pessoas, os usuários percebem. O cara que tem um dispositivo mais avançado, olha aquela cara assim, esse aqui está com cara de browser, né? A aplicação é de browser, pô. Tem aquele preconceito, né, contra a aplicação. E a sensação de que o browser roda mais lento. O Facebook, recentemente, fez uma reengenharia nas aplicações deles, na mobile, para desenvolver em modo nativo. Eles tiraram, a aplicação era basada em browser, tiraram e botaram tudo em modo nativo. porque eles achavam que estava lento, que não estavam usando os recursos das plataformas, etc, etc, etc. E tem mais um pequeno problema, que é a dificuldade de integração com os recursos dos dispositivos. Existem soluções, mas nem todas as soluções para isso são ideais. Nós vamos falar um caso aqui. Ou seja, se você desenvolve uma aplicação browser, como é que você vai ter acesso ao acelerômetro? Ah, o HTML5 dá suporte. Sim, o HTML5 prevê isso, mas nem todo dispositivo móvel te dá acesso ao acelerômetro pelo HTML5. Ah, a câmera, ah, o HTML5 prevê isso. Prevê isso. A mesma coisa, nem todo dispositivo te dá acesso à câmera. Você precisa ter uma maneira de integrar com o dispositivo. Nós mesmos já desenvolvemos várias aplicações de HTML5, já mostramos, tem até uma publicada nossa em HTML5, que é o gerador de desculpas furadas, que vocês mandarem para o chefe de você, já lhe desculpa e manda para o chefe. Está no Android Market. Bom, uma das soluções para a gente desenvolver multiplataforma é o PhoneGap, que hoje se chama Cordova. Tem uma versão open source chamada Cordova e tem uma versão comercial chamada PhoneGap, que foi comprado pelo Adobe. Adobe comprou o PhoneGap. mas lembrando novamente que ele é JavaScript com HTML5, então ele está sujeito às mesmas limitações que qualquer aplicação JavaScript e HTML5. Só que ele te dá uma arquitetura de plugins que permite você usar os recursos do aparelho. Então, uma aplicação PhoneGap, eu posso tirar uma foto, compartilhar com o Facebook, posso usar o acelerômetro, fazer um game nela, ele permite isso. Embora eu ainda não tenha, tem o mesmo problema do WebWorker, do WebSocket, ele tem mais acesso aos recursos do aparelho. A proposta do PhoneGap é essa, você desenvolve sua aplicação usando HTML, JavaScript e CSS e ele te dá acesso aos recursos do aparelho. E ele tem versão para iOS, Android, BlackBerry, Windows, Phone, Palm, aquele I eu não sei de onde é não. Nossa, ali eu não sei de onde é aquele símbolo. de dar acesso a várias plataformas. E tem uma versão do PhoneGap que é o PhoneGap Build, que é sensacional, ele constrói, compila a aplicação e te devolve o exemplo que estava já empacotado para você. Você não precisa nem ter a sua máquina pronta para isso. Nossa experiência com o PhoneGap foi no desenvolvimento do nosso livro. Nossa experiência mais frustrante com o PhoneGap foi essa. Nós escrevemos esse livro aqui que ensina a desenvolver game mobile multi-plataforma. E nós usamos o PhoneGap em um dos exemplos do livro. Foi justamente nessa fase de transição quando o PhoneGap foi comprado pela Adobe que eles disponibilizaram uma versão open source, botaram no grupo Apache chamado de Cordova e aí a versão do PhoneGap ainda não tinha sido lançada pela Adobe. Então os plugins que existiam não funcionavam mais. nós mesmos desenvolvemos vários plugins com o PhoneGap que pararam de funcionar. Então nós tivemos problemas terríveis com o desenvolvimento de game com o PhoneGap. Foi uma situação eu acredito eu quero acreditar que foi particular foi o momento que nós usamos o PhoneGap. Acredito que agora deve estar mais estável. Mas a gente não está livre disso. A gente não tem acesso não tem como interferir nesse processo fica meio que refém do framework que você está usando. bom diante desses problemas esse troço tem que acordar se eu clico ele não vai. A gente começou a estudar isso já há muito tempo a gente o portal DecodeBegas a gente andou estudando isso há muito tempo porque nós vimos o seguinte Android a Oracle está processando agora a Oracle perdeu mas estava processando a Google pelo uso do Java não é isso? Então a gente ficava assim pô mas e se um dia a Google se vê obrigada a retirar o Java? Tem solução? Tem. Desenvolve em C++ usando o NBK que é o Native Development Kit aí é dar um tiro na cabeça imagina você tem a facilidade de desenvolver em Java com API tem que desenvolver em C++ isso é coisa do passado animal como é que vai ser a concorrência? Os seus adversários os seus concorrentes lá estão fazendo em IOS então a gente começou a estudar linguagens frameworks alternativos plataformas alternativas de desenvolvimento mobile e tem vários artigos a gente cortou alguns aqui que tínhamos DecodeBegas a gente buscava mais ferramentas de desenvolvimento móvel estudamos muito o PhoneGap tivemos até um curso de PhoneGap que tem lá no nosso portal para vocês usarem estudamos o C Sharp usamos aquele mono fora o Android fizemos aplicações com ele e finalmente começamos a estudar a integração do Lua do Python e de várias outras linguagens mas especialmente da linguagem Lua com Android também Android nessa época a gente descobriu que muita gente estava fazendo coisas em Lua inclusive a Rovio que desenvolveu o Android Bans a gente olhava o APK tem um monte de arquivo Lua aqui dentro e está desenvolvendo os eventos todos em Lua eles tem um framework básico e todo o processamento de eventos do game é feito em Lua ora se eles que estão ganhando dinheiro por isso estão fazendo assim por que será que estão fazendo por que eles estão investindo numa plataforma numa linguagem unificada diferente deve ter alguma razão por isso os caras não estão aqui para perder dinheiro então a gente pensou num projeto olha vamos desenvolver um framework foi motivo de muita discussão da gente e pesquisa na comunidade cada um dá um palpite a gente pensou 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 começou a meter a mão na massa para fazer um framework a gente queria fazer um framework que tivesse essas características primeiro ele te permitisse abstrair os detalhes de uma plataforma específica mas ao mesmo tempo te desse acesso para você customizar o que fosse necessário se mesmo usando o framework você precisasse de algum recurso básico da plataforma você poderia customizar e que criasse uma metáfora comum que eu pudesse desenvolver independente de plataforma se eu falar tela e controle é tela e controle em toda a plataforma não é activity não é view se você fala view de repente o pessoal do Android entende uma coisa o pessoal do iOS entende outra o que é uma activity o pessoal do iOS não sabe o que é não tem esse conceito entendeu então a gente precisava de uma metáfora comum e que essa camada de software abstraísse totalmente os detalhes específicos mas não impedisse você de customizar a plataforma nativa se fosse o caso outro requisito importante aproveitar os recursos nativos a gente não queria um framework que te desse a sua aplicação com cara de browser entendeu não é isso a ideia não era essa a gente não quer fazer um framework que te exiba HTML já tem isso não aproveita o recurso nativo a gente queria um framework uma camada de software que permitisse acessar o GPS os contatos a agenda o acelerômetro tudo o que tem no dispositivo de maneira independente outro requisito usar uma linguagem de programação moderna flexível e conhecida ah beleza o que que veio primeira coisa que veio na minha cabeça quem adivinha primeira linguagem que veio na minha cabeça vamos lá pode não nem pensar nem pensar desculpa mas nem pensar não é por causa da popularidade qual a outra linguagem mais popular além de JavaScript JavaScript olha só quantos desenvolvedores web tem aí Python todos eles conhecem Java todos eles conhecem mas JavaScript a maioria conhece então vem na minha cabeça vou fazer em JavaScript lembra disso? aí começaram as dificuldades começou uma série de dificuldades como é que eu vou fazer invocar o JavaScript por dentro do meu programa sem usar o browser problema não quero usar o browser eu não quero usar o JavaScript eu quero usar o JavaScript por fora ah porque o JavaScript que está no Android não dá suporte a isso não sei o que também não dá tem que usar não sei o que mais a resposta que eu tive do cara do Android lá do OpenHeadset Alliance é assim não compila uma nova versão do Android com o JavaScript que você quiser beleza aí eu respondi no fora assim então o que eu digo para os usuários da minha aplicação que eles vão ter que instalar uma nova versão do sistema operacional aí ficou aquele os brilhos ficaram cantando eu falei Francisco ferrou não podemos usar JavaScript realmente não vai dar o que eu vou usar tentamos o Jyton tentamos muito baixamos o Jyton para tentar usar no Android não sei o que tentamos o Mono tentamos várias várias linguagens que existiam por aí tentamos o Python mesmo com o o Rodrigo fez umas coisas em Fales publicou e ficamos assim bom o que a gente vai usar a gente escolheu nós fizemos uma escolha que é o Lua a linguagem de programação Lua depois a gente vai falar um pouco mais dela outro requisito importante o nosso esse nosso framework tinha que ser menos verboso eu acho o desenvolvimento hoje em dia muito verboso o que é verboso você ter muito código eu vou tentar um boilerplate não sei se vocês estão acostumados com o termo boilerplate é aquele código que você é obrigado a colocar mesmo que você que seja igualzinho dos outros eu costumava dizer isso por exemplo pegava o Visual Basic antigo Visual Basic até o 6 você cria um form cria um hello world e não escreve uma linha de código não é isso? você abre o teu form e não tem nenhuma linha de código lá dentro só tem o que você botou faz a mesma coisa em Delft você vai ver a quantidade de código que ele escreveu para você é gigantesca é muito verboso a mesma coisa acontece hoje em dia com o desenvolvimento mobile se eu fizer uma aplicação Android eu tenho que escrever muito se eu fizer uma aplicação em OS eu tenho que escrever muito coisas comuns muito código boilerplate que já podia estar embutido há muito tempo no framework então a gente queria uma coisa que você escrevesse menos menos que os SDKs que estão disponíveis no mercado tem alguém falando? pergunta? não não eu acho que é bom então vamos lá outro requisito importante permitir a execução direta isso aí é fundamental a gente bateu muito nessa teca você fez a aplicação ela tem que rodar aqui aqui e aqui sem você mexer em nada você não pode ter que alterar nada fez rodou embute a aplicação compila e roda acabou e o último requisito a gente queria uma coisa open source livre para não passar o problema que nós passamos por phone gap que é o open source meia bomba que é igual ao life rate que é igual ao fresco por quê? nós somos open source só a versão comum a enterprise você tem que pagar então a gente não queria isso a gente queria uma coisa que fosse livre que todo mundo pudesse pegar contribuir adaptar e usar não encontramos nada que fosse assim todos se dizem open source mas existe uma diferença entre open source e free software uma diferença que nem todo mundo entende nem todo mundo deixa claro qual é o limite das duas a gente queria uma coisa que fosse open source livre para a nossa comunidade usar para desenvolvimento certo? não dorme não Francisco deixa eu falar sozinho não aí surgiu a AMO e já inventaram mil e uma siglas para ele algumas pejorativas que não posso falar aqui mas não é nada disso o que aconteceu? a gente estava desenvolvendo tinha um nome a gente tinha um nome grandão a gente estava pensando mas aí veio aquele negócio do Rio mais 20 a gente já estava com o framework quase pronto eu falei peraí Rio mais 20 biodiversidade respeito à natureza índio vamos botar o nome índio e aí surgiu o AMO que é lua no idioma do chavante lua é a AMO em chavante então vamos botar o AMO e ficou assim até agora não sei se por preguiça porque a gente gostou mas está lá a gente desenvolveu até um logotipo para ele mudar agora é abandonar toda uma filosofia o mais importante do software é o nome né então o que que é o AMO? é um framework de desenvolvimento de aplicações móveis voltados para múltiplas plataformas baseado na linguagem embarcada no Word criada pela PUC uma outra coisa que a gente tem que distinguir que vocês provavelmente já sabem mas tem que marcar esse ponto é a diferença entre framework e engine as vezes a gente chama a gente troca as duas coisas o AMO não é um engine é um framework ele contém componentes interligados que permitem adaptar a sua aplicação a AMO às várias plataformas do mercado ele não é um gerador de aplicação uma coisa que você faz assim dá os requisitos tipo o DRAWS o CQ o MDA ele não é nada disso ele é apenas um framework que permite executar uma aplicação Lua em várias plataformas então a gente não desenvolveu interpretador compilador Lua não fez nada disso a gente já tem no mercado e aqui a gente tem o site do framework é esse aqui www.amoframework.org e onde estão as fontes documentação e até o pacote que é code.google.com barra p barra amoframework lá no Google Code você tem acesso ao fonte usando o SVN ou mesmo dando o browser você pode baixar o fonte se quiser colaborar é só falar com a gente que a gente coloca como cometer vocês podem desenvolver também e tem manual tem aplicação de exemplo já tem as versões iOS Android pronta para baixar não precisa nem compilar é só baixar e usar e tem o fonte completo se vocês quiserem dar uma olhada na aplicação modificar na verdade nós tivemos no último mês muitos acessos ao site empresas pessoas físicas usando o site tem até uma empresa que contactou a gente que eles desenvolvem para Android acho que são de sem apura sei lá o quê eles estão usando o AMO para desenvolvimento deles eles estão customizando geraram uma versão deles um branch um fork lá para eles estão usando o AMO direto e a preocupação deles é o que a gente vai botar para eles verem se vão customizar ou não a estratégia dos caras é essa então está aí isso é o AMO é o nome dele o que quer dizer o nome e onde vocês podem obter toda a informação dentro desse site aqui o Google Code tem dois manuais completos um em português um em inglês com tudo toda a documentação da API está lá e tem a aplicação de exemplo também só não tem documentação da linguagem mas dentro do manual a gente explica onde você pode obter a documentação da linguagem no manual livros esse tipo de coisa fala um pouco da implementação do AMO da arquitetura que está por trás dele o AMO é assim a sua aplicação o AMO tem duas partes interface de usuário ou UI user interface e tratadores de eventos que são opcionais você pode ter tratadores de eventos externos arquivos com extensão Lua onde você escreve código Lua mas na verdade você pode tratar os eventos dentro da própria interface pode ser inline então você só precisa ter um arquivo XML já é a aplicação AMO você escreve isso no editor de texto que você quiser na IDE que você quiser do jeito que você quiser está pronto sua aplicação é isso aí a sua aplicação é só essa parte que está com fundo branco aqui e eu posso pegar essa aplicação e colocar em qualquer qualquer plataforma para a qual eu tenha um projeto berço o AMO o AMO funciona com esse conceito de projeto berço ou template toda essa parte que está com fundo cinza é provida pelo projeto berço você pega sua aplicação embute no projeto berço empacota e pronto distribui sua aplicação está pronta o que tem dentro do projeto berço nós temos alguns módulos tem o renderizador ele consegue entender essa linguagem que a gente criou e renderizar com os componentes nativos de cada plataforma isso é uma vantagem sobre os primeiros que usam para o TML5 você não tem cara de browser você tem cara de aplicação você usa por exemplo no no Android é aquela caixinha que você checa assim né no iOS você usa isso você usa aquele switch liga e desliga no Android você tem listbox no iOS você tem aquele tambor que gira já viram não sei o nome daquilo bacana fica um negócio bacana então o AAMU usa os componentes nativos da plataforma ele não inventa nada ele usa o que já tem a gente tem um processador de eventos o AAMU é baseado sua aplicação baseada em eventos então quando o AAMU manda sua aplicação anda no rato é assim que funciona essa é uma metáfora do Windows o Windows dizia assim a aplicação baseada em eventos é assim a sua aplicação anda no rato quando o Windows manda estava escrito no manual do Windows não é assim que funciona cada evento detectado ele vai invocar o tratamento de evento que você especificou o código Lua que você mandou executar então tem evento para carga de tela para sair da tela para clicar de botão várias coisas você escreve o código Lua correspondente a isso você pode embutir dentro do próprio XML ou pode colocar num arquivo separado e indica qual é o nome do arquivo pronto tem os adaptadores de recursos que permitem a interface entre o AAMU entre a sua aplicação e os recursos do aparelho tem a própria API do AAMU o AAMU disponibiliza no seu programa uma API com uma série de funções que você pode invocar isso é feito através da interface Lua quando o AAMU executa a sua aplicação ele carrega o Lua e tem uma interface entre o AAMU e o Lua ele passa a sua aplicação para ser executada pelo Lua e pega o resultado a gente tem por baixo disso os componentes nativos os recursos nativos e o próprio interpretador Lua embutido dentro do projeto BESO isso é o projeto BESO que é provido pelo AAMU a sua aplicação é só aqui é claro que você não precisa mexer nenhuma linha de código no AAMU para rodar a sua aplicação pode executar direto agora dentro do nosso princípio a gente queria que fosse possível é possível você pegar e customizar então por exemplo esse estilo esse tema não ficou legal no Android vou mudar o tema você vai na aplicação vai no projeto BESO muda o tema beleza se tem como customizar como mexer coisas como estender ou você tem que usar exatamente como ele vem no Zip não precisa nem se preocupar com isso quais são as características dele ele dá um verboso primeira coisa é o objetivo você só escreve o que você precisa acabou uma aplicação AAMU pode ser apenas uma interface de usuário com alguns hello words lá dentro você não precisa escrever mais nada você não precisa instanciar a classe você não precisa chamar método set content não sei o que não precisa criar não é só aquilo ali só faz só escreve o que você precisa é versátil essa linguagem Lua é uma linguagem completa ela é flexível ela é usada em vários produtos no mundo inteiro não é uma coisa nova uma coisa já testada e aprovada no mercado é simples você faz um arquivo de interface de usuário e talvez um ou dois arquivos de trabalho de evento sua aplicação está pronta é extensível você pode adaptar o AAMU às suas necessidades e é open source e livre gratuito incluindo a documentação documentação toda a licença como vocês podem baixar usar à vontade a licença do AAMU é Apache a gente não usa GPL não porque o GPL deixa uma interpretação aí de que o que você usou ali a sua aplicação tem que abrir o fonte também como há essa dúvida a gente prefere não usar GPL a gente usa a pasta que é mais livre ainda bom, então vamos falar um pouquinho falando da arquitetura e dos recursos o AAMU funciona assim a sua aplicação ela fica embutida dentro do projeto BEST os vários recursos que você pode necessitar são fornecidos a você através da API do AAMU por exemplo tela todo o acesso a tela que aparece para o usuário é controlado pelo AAMU você define como vai ser sua interface de usuário e o AAMU se preocupa em renderizar isso capturar os eventos tudo para você você não precisa fazer mais nada inclusive a parte de tema cores temas esse tipo de coisa o que você bota na tela são os controles que encapsulam os widgets nativos de cada plataforma então checkbox para o AAMU vai ser checkbox no Android vai ser como é que o nome é? switch no iOS ele se encarrega de verificar isso para você você não escreveu um pouco nada menus sua aplicação tem acesso suas telas podem ter menus que são exibidos para o usuário de acordo com a plataforma nativa e você pode adicionar e ver internacionalização que é também chamado de 18N o AAMU tem suporte nativo internacionalização independente de plataforma ou seja você vai escrever a sua internacionalização seus arquivos de tradução botando o código do país por exemplo em US inglês Estados Unidos PT PTBR você pode botar aqueles códigos country code como é que chama dialeto até o inglês dos Estados Unidos inglês na Inglaterra você pode fazer exatamente assim você escreve um arquivo de tradução para cada idioma e o AAMU se encarrega de traduzir para você você não tem que se preocupar com como é que é no Android como é que é no iOS como é que é no Indosfone você só vai se preocupar com o AAMU mais nada e tem também interface com acesso a banco de dados você pode criar banco de dados atualizar como você faria na plataforma nativa só que de uma maneira muito mais simples então isso é o que o AAMU provê para a sua aplicação tela a definição de interface de usuário é um arquivo XML que define uma tela a unidade quando se fala no dialeto do AAMU tela é tela tela é o que aparece para o usuário em determinado momento não é activity não é view porque esses termos são muito sobrecarregados nas plataformas tela é tela tela é a tela no mainframe é a tela no laptop é a tela no clipper tela todo mundo entende o que é é uma interação do usuário com você isso é uma tela e o que tem na tela? Controles pode ter botão pode ter caixa de listagem não é isso? nós achamos que esse tipo de dialeto esse tipo de metáfora é melhor do que você ficar decorando como é que o Windows chama como é que o iOS chama essas coisas então o AAMU gerencia a sua tela e gerencia ela de maneira de fila de pilha você chama uma tela de uma tela chama outra elas ficam numa pilha então você pode voltar para cá para reaproveitamento dos recursos ele não fica criando instâncias novas de tela ele consegue gerenciar isso em pilha isso aproveita melhor os recursos dos dispositivos e torna a aplicação menos irritante para o usuário imagina você clicar num troço e ele ficar esperando isso é horrível com o conceito de pilha não você clicou e volta acabou instantâneo não tem essa demora para a troca de tela e todas as medidas de controle de posicionamento é tudo percentual então uma aplicação AAMU ali é que vem um grande negócio contra a fragmentação é independente de aparelho de tamanho de tela ela vai ter a mesma cara independente se você está usando um iPad um Galaxy Tab um iPhone um celular desse aqui ou aquele Xperia Mini que é pequenininho a tela vai ter a mesma aparência com a mesma proporção com os controles posicionados mais ou menos na mesma posição então isso é independente o AAMU gerencia para vocês não tem nem que saber quantos pixels tem a tela você não tem nem que saber em que dispositivo sua aplicação está rodando ele gerencia isso para você de forma transparente inclusive a parte de eu não coloquei aí é acho que está meio desatualizada a transparência acho que eu não sei para o exemplo mas toda a parte de tema por exemplo hoje em dia é muito comum até mesmo na aplicação web você tem estilo skin não é isso? os dispositivos novos têm o AAMU respeita isso e gerencia esse tipo de coisa também aqui está um exemplo de arquivo de tela só para vocês verem eu não vou entrar em detalhes nem dá para vocês verem é um arquivo XML onde eu vou definindo a minha tela os eventos que vão ocorrer na minha tela os elementos que estão nessa tela são os controles pronto acabou é um XML simples você escreve isso você pode ter quantas telas você quiser não uma delas é a tela inicial que ele sempre vai carregar para vocês as outras você invoca caramba tem que apertar duas vezes é controles controles são metáforas para os Wiedger's não encontrei nome melhor para chamar isso são aquelas coisas que você bota na tela é botão caixa de texto é conhecido como Wied então a AMO chama textbox que é um campo para digitação independente da plataforma que você está usando no Android é edit text no iOS é o i text view o negócio não importa é textbox ele gerencia isso para você então a gente tem atualmente na versão da AMO atual que é 1.0 a gente tem esses controles aí textbox label button checkbox listbox webbox você bota uma webbox você pode navegar para uma URL e o usuário ver aquilo ali e imagebox para carregar a imagem tem outros que nós estamos desenvolvendo também menu toda tela pode ter um menu e menu por exemplo o AMO abstrai para você os dispositivos Android tem uma tecla de menu e o OS não tem ele abstrai isso para você se tiver a tecla de menu ele já chama o menu para você automaticamente o menu você define em XML também colocando quais são as opções de menu e existem funções que permitem você saber qual item de menu foi selecionado ele coloca isso em uma área de parâmetros global que você acessa e vê qual foi o item de menu selecionado e toma a atitude que você quiser uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui vocês estão vendo aqui tem um prefixo L10M dois pontos dois pontos dois pontos esse prefixo aqui está dizendo que esse string aqui não é um string do AMO texto comum é uma chave de localização automaticamente o AMO vai no arquivo de tradução do idioma do usuário e pega aquela chave e pega o texto correspondente então você tem a localização funcionando automaticamente é o sistema de internacionalização do AMO toda aplicação do AMO já nasce internacionalizada só você criar as localizações que é isso aí é internacionalização e localização tem suporte nativo no AMO para internacionalização e localização funciona com string funciona com funções de localização a seleção do arquivo de tradução automática você não tem que fazer nada automaticamente ele pega de acordo com o idioma se o seu smartphone é PTBR ele vai pegar vai colocar um arquivo PTBR se não encontrar ele pega um PT se não encontrar ele pega o default então ele tem um como se chama? em cascata vai até chegar o arquivo default e aqui estão alguns usos eu estou localizando um string com aquilo que a gente fez eu boto um prefixo l10n2.2.2. ele sabe que isso aqui não é um texto ele não tem que exibir isso ele tem que pegar isso no arquivo de localização e exibir e eu não estou colocando o void on é automático ele vai no arquivo atual e trocou isso lá aqui eu tenho estou usando um string localizado dentro de uma função eu estou mandando aqui um webbox navegar para uma url só que a url eu coloquei localizado ele sabe que isso não é um string ele sabe que tem que buscar url no arquivo de localização eu posso ter uma página em português outra em francês etc e tal então eu posso internacionalizar isso e eu posso usar as funções de localização get localize as de texto boto aqui a chave de localização e vai direto no arquivo perto então tem várias maneiras de eu usar a localização dentro do xml fora dentro do string e com função como eu quiser mais um detalhe isso é abstraído da plataforma então a localização funciona da mesma maneira em qualquer plataforma você já desenvolveu a aplicação localizada é nacionalizada aqui alguém já desenvolveu alguém aí já desenvolveu quem já desenvolveu sabe que é o seguinte você gasta muito tempo para criar os arquivos de tradução gasta muito tempo gasta dinheiro criando aqueles arquivos às vezes paga tradutor e aí você vai faz para o android de um jeito para o ios e de outro com a amo não você vai fazer uma vez só o arquivo vai servir para todas as plataformas database todo dispositivo todo dispositivo bom pelo menos os mais comuns tem suporte a banco de dados a maioria deles usa o SQLite SQLite é um banco de dados embutido é um engine embutido que é assim é quase SQL vamos dizer assim é um banco de dados que você tem com a sua SQL inclusão alteração funciona relativamente bem e é bem leve ele não é um servidor ele é um engine de banco de dados embutido então a gente pode criar o banco de dados com a amo você define o seu esquema em XML ele cria ou atualiza o esquema do banco automaticamente para você e você pode enviar comandos para execução de consultas comandos de atualização esse tipo de coisa todo que você faz em qualquer linguagem de programação aqui está um exemplo de banco de dados a gente tem aqui um esquema do banco definido em XML com os campos se é tabela coluna se é para a mariquice não é e aqui tem um código lua que faz uma consulta no banco ele executa uma consulta toda a consulta cria um cursor e ele vai navegando no cursor aqui está usando a função do amo função do amo também e aqui uma outra função do amo ele vai pegando cada campo que retornou para ele e informando na tela o log aqui nesse caso é um exemplo só de acesso de banco de dados usando a alma aquilo ali é lua não é java não é c não é objectivo c não é c-chark é lua é uma linguagem muito simples muito parecida com o que a gente tem na normalidade parece com pascal em certos pontos parece com python parece com muita coisa que já existe o lua é uma linguagem assim que não é estranha você não olha você não estranha não tem aquele monte de abre-chave fecha-chave colchete não sei o que muito mais simples então como é que o seu código é executado já falamos de recursos de arquitetura então vamos como é que eu faço um programa em ano para começar a aplicação amo é baseada em eventos então você não controla a aplicação você define código para os eventos que podem ocorrer quem controla a aplicação é o usuário os eventos que ele gera os controles os menus e as telas geram eventos e você escreve código lua para tratar os eventos esse código lua pode estar inline dentro do próprio arquivo de definição de tela você bota lua dois pontos dois pontos escreve comando lua ali direto e ele executa dentro do evento ou pode estar dentro de um arquivo externo com extensão lua dentro do seu do seu aplicativo ele vai e chama aquele arquivo executivo como você vai usar como você quiser as vezes você criar um arquivo para botar um comando não é producente melhor você colocar inline mesmo um, dois comandos e bota inline arquivo é a coisa mais complexa para regras de negócio esse tipo de coisa aqui tem um exemplo de fluxo de execução por exemplo esse arquivo que está aberto é qual? um, dois ou um só um minutinho deixa eu ver se essa é a versão mais nova não é essa é a versão antiga ele não baixou não ele não baixou a versão essa é a versão antiga não, agora vai ser essa mesmo desculpa gente infelizmente a gente fez uma versão mais nova dessa apresentação mas Dropbox atualizou errado a sua versão antiga lamento muito bom está um exemplo de fluxo aqui você está na tela um você clicou um botão lá tem um manipulador inline que ele manda chamar a tela dois então você partiu da tela dois ele executou o evento de carga da tela dois que ele chama um arquivo externo e esse arquivo externo foi lá no banco de dados carregou alguns campos da tela aí aqui você clicou no item de menu que tem um interpretador inline voltou para a tela um é mais ou menos assim que funciona a sua aplicação responde a eventos ela não controla o fluxo ela é controlada pelo fluxo do que o usuário faz com aonge Pick surprisk eu a eu er eu Pessoal, desculpa aí que caiu o link e agora voltou, tá? Então, esse é um exemplo de fluxo do AMA. Como é que você escreve uma aplicação no AMA? Você escreve seus arquivos de UI, se necessário, seus tratadores de evento em Lua. Você escreve o esquema do seu banco de dados, aí você escolhe um dos dois projetos Berso que você quiser. Nós temos hoje Android e iOS. Testa sua aplicação e pronto, tá pronta a aplicação. Aí você empacota nos projetos nativos, usando o projeto Berso e pronto. Copia sua aplicação pra dentro dele e distribui. Processo é manual. É, nós estamos trabalhando pra automatizar esse processo. Nas próximas versões, vamos ter recursos pra isso, mas por enquanto ainda é manual. A gente espera contar até com mais colaboradores pra poder acelerar essas versões. Só esse ano nós lançamos três. Sozinhos. Então, a gente espera colaboradores pra ver se a gente consegue acelerar o processo de desenvolvimento. Tem muita coisa no roadmap. Sozinhos de meia-noite às seis, né? Sozinhos de meia-noite às seis, sábado e domingo, com a mulher reclamando de ver a gente. Então, e hoje tem uma comunidade inteira. Tem muitos usuários no Brasil, no exterior, que estão usando a AMA. Dependem disso, dependem do roadmap. Mas, infelizmente, pra meter a mão na massa, as pessoas têm uma certa restrição. Bom, mas espero que isso mude. Afinal de contas, estamos no certo com uma empresa de TI. Não é isso? Que valoriza o software livre. Tá lá. Projetos B. Atualmente, nós temos dois. O iOS e o Android. O iOS funciona pra dispositivos Apple a partir do iOS 5.x. O Droid funciona pra dispositivos baseados na versão Android e de 2.2, o Fluil em diante. E no forno, lá no forrinho, cozinhando, a gente tem o AMA Desktop, que é uma aplicação Java Swing. Você pode pegar sua aplicação AMA e executar em qualquer desktop. Linux, Windows, Mac, pra poder executar sua aplicação AMA e desenvolver, executar e tudo. E a versão Windows Phone 8. A gente tem uma versão Windows Phone, que é compatível com o 7.5. A gente parou, porque nós soubemos que o Microsoft ia reformular tudo. Então, nós paramos a versão. Nem disponibilizamos porque ela não está 100% pronta. Estamos esperando ela liberar. Agora tem um release, né? A gente vai retornar essa versão Windows Phone 8 aí pra... Mas o importante é o seguinte. Independente do Projeto B, sua aplicação não muda nada. Sua aplicação vai executar da mesma maneira, independente da plataforma que você escolher. Inclusive desktop. Bom, vamos falar um pouco sobre Lua. Lua. Quando a gente fala assim, mas sua aplicação foi feita em Lua, por que não fez em JavaScript? Dá vontade de esganar o pescoço do cara. O cara não sabe o que a gente sofreu, o que a gente passou com JavaScript pra chegar até agora. Mas é verdade. Lua é uma linguagem criada pra ser embutida. JavaScript também. Beleza. Lua é fácil de aprender e de desenvolver. JavaScript também. A gente fica ouvindo isso nas palestras, entende? Lua é open source livre. JavaScript também. Ah, é. Não é bem assim. Existe o SMA Script. Mas as implementações não são livres. Depende. Às vezes tem que pagar por um engine de JavaScript. Farta a documentação. JavaScript também. O site www.lua.org tem documentação. Tem um livro do professor Roberto lá que explica tudo sobre Lua. Foi desenvolvida na PUC. Que é um software nacional brasileiro. Nós temos que valorizar isso. Temos que usar software nacional. Ela é vencedora de prêmios internacionais. E principalmente é usada no mundo inteiro em produtos famosos. Que provavelmente vocês já usaram. O Lightroom do Photoshop é feito com Lua. Tem os eventos em Lua. O Ginga. Se vocês têm set-top box baseado em Ginga. Provavelmente estão usando Lua lá dentro. Não é só Java. Tem o Ginga NCL. É feito para Lua. Aquele joguinho que você joga. Que o filho de você joga. Angry Birds. É feito em Lua. Ou seja. Os eventos. É o framework de game. Que usa Lua para tratar os eventos. O World of Warcraft. Já jogaram? É feito com Lua. Corona Labs. Feito com Lua. E vários outros. Premios e softwares. São feitos com linguagem Lua. Então a escolha da linguagem Lua. Não é insana. Não é infundada. É uma coisa pensada. A gente pensou em usar o Lua. Porque já tem gente usando. Olha um exemplo da linguagem Lua. Você pode ou não colocar pontos verdes no final de comando. Você não tem abre chave e fecha chave. Você tem end. Aquela coisa no then. If, then, end. Coisa muito mais simples. É uma sintaxe mais agradável em você trabalhar. E você tem os comandos. Parece até que seu do código. If, número maior ou igual a 3, then. Else. Parece até a linguagem. Seu do código que a gente usou para programar. Essa é a vantagem do Lua. Ele é muito fácil de aprender a usar. Tem algumas coisas que estranham. Por exemplo, table. O conceito de table Lua é meio diferente. É um pouquinho mais avançado. Parece com JSON. Entendeu? Mas se você... A minha experiência... Eu mostrei isso para os meus alunos. Mostrei o Lua. Fiz uma experiência. Vamos aprender uma linguagem de programação para o pseudo-código. E eles estavam pensando que estavam aprendendo pseudo-código. Mas eu estava ensinando Lua. Aí depois eu botei para rodar. Agora vamos botar para rodar. Está vendo? Rodou. Eu achei o resultado muito fácil. E aqui nós temos, em negrito, as funções da API do AMO sendo invocadas dentro do código Lua. Ou seja, é uma integração natural. Não tem nada de estranho. Você não bota arroba, arroba, dólar, não sei o que não. Você chama uma função do AMO. AMO. Você não precisa importar ela, não. Ela já diretamente já está distanciada. Nós temos, sim, na versão que vai sair agora, que é o conceito de library. Você pode escrever uma library em Lua e você importar ela dentro do seu código. Na verdade, isso até já funciona porque o Lua tem isso no ativo. Mas como o AMO é um framework mobile e a gente quer que é dar algumas características, a gente criou um encapsulamento nisso para facilitar. Mas aí você precisaria importar, declarar. Então está aí. O uso do Lua. E o futuro? O futuro a Deus pertence, é verdade. Mas nós temos um planejamento para ele aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é isso aqui. O AMO Desk Talk. É uma versão do projeto Berso para o Desk Talk para você poder executar e desenvolver, executar a sua aplicação diretamente no seu Desk Talk. Independente de sistema operacional. Pode ser Mac, pode ser Windows, pode ser Linux. Você baixa o projeto Berso e desenvolve no seu Desk Talk. Testa, roda, abertura, executa. Como você estiver satisfeito, aí você bota na plataforma que você escolher. O AMO Windows Phone 8. Como eu disse a vocês, a gente já tem uma versão Windows Phone 7.5, mas não está completa. Nós não levamos adiante, porque a Microsoft mudou muita coisa. Então a gente puxou o freio de mão para a plataforma aqui, porque não adianta lançar isso que a gente tem aí, que não está completo. O WS Consume. Isso aqui é uma library. A gente pensou muito no Observe. Como é que a gente vai fazer o Observe? Não dá para encapsular tudo. Então nós vamos criar um kit que você vai, em Lua, criar o seu próprio consumidor de Observe. Ele vai te ajudar a criar o seu consumidor de Observe. A gente tem muita coisa boa em Lua, por exemplo, ler um WSDL, gerar código, interpretar. A gente vai usar o que o Lua já tem. E esse Consume que a gente vai disponibilizar, vai permitir você consumir. Websets, Soap, XML, JSON, REST. Uma liga das coisas que tem por aí. Isso está no nosso roadmap. Eu vou mostrar agora o roadmap. Daqui a pouco eu vou mostrar. E o AMOAD. A gente relutou muito nesse projeto do AMOAD. Vamos fazer um plugin para o Eclipse. Ah, tá. Então a gente vai fazer um plugin para o Xcode também. Poxa. Aí você já está indo direto a uma plataforma. O cara que tem OS vai desenvolvendo o Eclipse e depois vai passar para o Xcode. Como é que vai ser esse negócio? Depois de muita discussão, a gente resolveu fazer uma ideia. Do zero, em Swing, Java Swing. Você vai usar o AMOAD em conjunto com o AMOAD para você desenvolver a sua aplicação. Escrever a sua tela desenhando. Você arrasta os controles, posiciona e ele gera o XML para você. Você escreve o código Lua, ele compila, testa, executa, bota breakpoint. Faz esse tipo de coisa todo. Que uma linguagem moderna tem que ter. Bom, e finalmente, isso aqui. Isso aqui é o seguinte, gente. Não se iludem. As aplicações mais utilizadas no mundo inteiro em ambiente móvel são games. As aplicações mais rentáveis no mundo inteiro em ambiente móvel são games. Os desenvolvedores que estão aí fora, querem ganhar dinheiro com o mobile, a gente fala o seguinte, faça game, não faça app. Game é o que dá dinheiro em mobile. Mais nada. Ah, porque é app, eu vou fazer um app, não sei o que. Não faz não. Vai perder seu tempo, seu dinheiro. A gente tem, as nossas apps são open source, open source. As nossas são gratuitas. A gente tem aí várias apps publicadas aí. Muita gente baixa, mas são gratuitas. Se você cobrar, ninguém vai comprar. Você vai ter concorrência. Tem um cara que fez uma aplicação que eu até acho... A aplicação útil é o Hora do Remédio. Estou ouvindo falar? Você cadastra o remédio e ele fica te lembrando. Ela tem que tomar o remédio. Eu comprei a aplicação do cara, 90 centavos. Eu comprei, 99 centavos. Eu comprei porque eu tenho tomado muito remédio, eu achei legal, eu comprei a aplicação do cara. Só que existe NKP aplicações de tomar remédio, tanto no App Store, quanto no Google Play. A concorrência é muito maior. Game não é bem assim. Os games podem até ter o mesmo tempo, mas eles são diferentes. A gente tem aí World of Warcraft, tem MW3, Battlefield. Ah, são todos iguais? São todos da mesma temática, mas não são iguais. Você tem Angry Birds, tem Wells My Water, tem World of War. Os jogos são iguais? Não, tem a mesma temática, mas não são iguais. Então, mesmo que o jogo tenha a mesma temática, a probabilidade de vender é maior. E o que o pessoal quer com o Mobile é jogar, gente. Esquece, ninguém usa PT em Mobile. O pessoal joga com o Mobile. É isso que o pessoal quer fazer. E nós temos um... A gente desenvolveu um início de framework de Game of Giants, que a gente chamou na época de Carnaúba. O Francisco falou assim, não, vamos botar um nome nacional. Vamos botar assim, Carnaúba. O Aama, ele botou a Copimi também. Foi ele. Ele viu o índio e ficou assim, ah, é um índio. Aí o que acontece? Não, sério, mas Carnaúba, a ideia foi boa. Homenagear a flora brasileira, a Carnaúba, a coreira que dá aquela cera. É, aquela... Então, a gente criou o Carnaúba Game of Giants. A gente estava desenvolvendo ele e paramos por causa do Aama. E a gente vai integrar o nosso Game of Giants dentro do Aama, criando o Aama Extreme, que é uma versão, vai ser um fork do Aama só para game. E a gente usa OpenGL para renderização de múltiplos, como é que chama? Renderização concorrente. OpenGL permite você usar, dividir o processamento entre a CPU e a GPU, de maneira transparente. Então, você pega, por exemplo, um Galaxy S3, que é quad-core, e a GPU também é quad-core que você tem. Lá fora ele é dual-core, aqui o Galaxy S3 é quad-core. A CPU é quad-core, e a GPU é quad-core. Olha que beleza. Tem quatro núcleos aqui e quatro aqui. Se você usar o PGL, você faz uma festa danada. O iPad 3 também, que é quad-core na GPU. Além do mais, a gente usa o Box 2D como engine de física, para você quicar. Aliás, o Android Bloss é feito com Box 2D. Você atirar a bola que cai, não sei o que, para ter um movimento realista. E a gente usa a lua, e no centro de tudo está o próprio ângulo. Você vai criar um controle chamado Gamebox, vai arrastar para a sua tela, colocar na sua tela, e ele já vai ter o Game Loop, o Update Loop para você, já vai ter tudo. Já vai ter o modelo de objetos, de Game Lovers, de NPC. Quem conhece game sabe do que eu estou falando. Já vai ter tudo isso embutido para você. É só você escrever a lógica da tua aplicação e pronto. Quem já viu aqui o Codeia, já ouviu o fato de Codeia? Codeia é uma aplicação que existe só para iOS, para criação de game direto em Lua. É muito bacana. O Alma Xtreme vai ser muito parecido com o Codeia, só que em multiplataforma. Então você vai poder escrever a sua aplicação ao Alma da mesma maneira que você escreve, escreve só fazendo o game nela. Eu lamento que a gente não está com a versão antiga aqui, porque eu ia mostrar para vocês algumas telas do que a gente já tem do Alma Xtreme. Mas infelizmente não está aqui. Bom, o roadmap. Faltando o roadmap. Essa apresentação aqui é uma versão antiga. A gente atualizou. Mas porra, besteira com Dropbox. Ele baixou a versão antiga aqui. É uma versão nova. Deve estar em casa, algum lugar assim. Então o roadmap que está aqui ainda é o antigo. A gente está prevendo. A versão 1.1 vai sair até abril de 2013. O Alma desktop, da Mets Consume e mais alguns controles. A gente está pensando se a gente coloca um grid. O que mais que a gente coloca aí de capsulamento de controle? Essa versão deve sair até abril de 2013. A gente ainda não colocou aqui o Alma 8.8. Porque a gente não sabe como é que vai estar até lá. A gente não sabia ainda. E ficaria muita coisa. O mais importante hoje, que as pessoas reclamam com a gente, é a falta de uma versão desktop. Que obriga você a desenvolver, já no Eclipse ou no Xcode. Tem que ter uma versão independente disso. Então a gente está pensando nisso aí. O WSConsumer, que é importantíssimo para você enviar informações. Embora você possa fazer requisito, o Gets, usando o Webbox, não é a melhor dos mundos. Até abril de 2013 a gente espera estar com essa versão pronta aí. E a versão 1.2 que vai ter o AMO Editor e o AMO Xtreme até julho, mais ou menos, de 2013. A gente está pretendendo fazer isso aí nesse tipo de roadmap aí. É claro que a gente depende de colaboração. Tem algumas pessoas já colaborando, se oferecendo para colaborar. Quanto mais colaboradores a gente tiver, melhor. O que vocês ganham com isso? Vem o nome. Dentro do coisa vai aparecer o nome de vocês, como implementador, como colaborador. No mundo inteiro. Porque o AMO está começando a ser utilizado no mundo inteiro. Quando tiver o AMO Xtreme, então, que é game, aí o negócio fica exponencial. E, aproveitando a onda, rendendo o peixe da gente, esse aí é o livro que eu e o Francisco escrevemos, Mobile Game Jam. É um livro de criação de jogos móveis multi-platforma. Ele não fala sobre a AMO. Tem um site, mobilegamejam.com, tem uma página no Facebook aqui. Quem entrar lá e curtir a página no Facebook, está participando do sorteio de um livro também. Vai, fala. A gente ia jogar ou sortear um livro aqui para a galera, mas ia ser só para o público aqui. Então, a gente resolveu, ao invés de fazer isso, ceder para a biblioteca do Cerco. Aí, quem quiser o livro, vai lá, pega emprestado um tempo, depois dá o bolso para outro colega pegar. Isso é válido para qualquer regional. Quem está escutando aí de outra regional... Sim, sim. A gente tem gente que não assiste, tem gente nas regionais e tem gente aqui. Sortear ia ser injusto, não é? É, ia ser injusto. A gente achou que seria melhor deixar aqui, quem quiser vai pegando, vai vendo. Então, vai se entregue na biblioteca, um exemplar do livro para quem quiser. E eu ia botar um outro nome para esse slide aqui, agora que a gente já matou a cobra, mas aí o Francisco foi contra. Matamos a cobra agora, vamos demonstrar o sorte. Então, agora, quer tirar um pouquinho? Vamos tirar aqui. Fala aí um pouco agora, você. A ideia agora é mostrar um projeto, na verdade, dois. A gente vai mostrar o mesmo projeto no Eclipse, depois no Xcode, que são dois projetos de berço de cada plataforma. Vamos pegar os arquivos, vamos importar nesses projetos, tanto no Eclipse como no Xcode. O Xcode, para quem não conhece, ele é a ferramenta de desenvolvimento da Apple. A Apple não disponibiliza outra ferramenta. Eu ainda achei no mercado nada melhor que o Xcode. O Xcode não é mil maravilhas, não, mas ele atende para o que a gente quer. O que ele faz? Você desenvolve tudo que é Mac e iOS no Xcode. Ele está ficando bem completo, está na versão 4.5 agora, por causa do iOS 6. E tem alguns bugs ainda. De vez em quando você está trabalhando, depois de umas três horas assim, ele fecha. O que é que eu faço? Você fala? Pode ser, pode ser. E agora, a gente vai abrir aqui o projeto. Primeiro, a gente vai mostrar os arquivos. Você está falando aí. O Eclipse, acho que a maioria aqui é de Java, quem conhece, sabe. O Eclipse, para a gente, é mais fácil lidar. Mas o Xcode, ele tem muita coisa, ele é muito grande. Então, no início, você fica perdido. Como é Mac, é iOS, é tudo junto ali para você fazer, então você fica perdido. Então, a gente vai fazer devagar, procurar mostrar com... Calma, para não... Olha, isso aí que o Cleoto abriu agora é o arquivo... Sai daqui da frente. É um arquivo de tela do AAMO. Repara, isso aí é uma tela do AAMO. Os dois primeiros elementos, está vendo? O ID1 e o ID2, são dois labels. Por que eu sei que são labels? Porque eles têm o type, o type 2. O type 2 é um label. O pessoal que não assiste não vai poder ver. Mas aqui, está vendo? Type 2, aqui são dois labels. Um título, e isso aqui é o título da caixa de texto. Aqui embaixo, eu tenho uma caixa de texto. Uma caixa de texto, como é que eu sei? O tipo 1. E embaixo dessa caixa de texto, eu tenho o tipo 3, que é um botão. Eu vou entrar em detalhes depois do botão. Repara que o Cleoto falou, aqui nesse... Em cada elemento, a gente trabalha com percentual, está vendo? Top, left, right, width. Está vendo? Porque no mobile, você começa a... Onde é que inicia a tela? Inicia do lado do canto, superior, esquerdo. Então, o top começa daqui. Aí, tem um... Aí, dependendo de onde você queira colocar o seu elemento, você adiciona, atribui um valor ao top. Se quiser jogar ele um pouco para lá, ou mais para cá, se mexe no left. Na altura, é a altura do componente, do elemento na tela, e a largura. Aqui embaixo, é o título, é o labelzinho. E aqui no botão, no tipo 4, no ID 4, que é o tipo 3, nesse botão, eu tenho lá um evento, um clique, escrito, está vendo? Esse evento, eu chamo um arquivo lua para executar essa lógica. E esse evento, isso que o cliente falou, eu poderia pegar essa lógica, colocar aqui em line. Mas como esse calcular aí, o que esse programinha faz? Ele calcula, ele fatora um número primo. Essa fatoração é um algoritmo. Então, esse algoritmo, ele é grande, ele é pequeno. Então, se colocar em line ali, ia ficar estranho. A gente separou, colocamos no arquivo para facilitar a compreensão. Esse aqui é o arquivo, está vendo? Ele tem uma implementação em lua, desculpa, ele começa aqui assim, porque os outros são funções. Então, aqui onde está o número, ele tem, eu aciono a API do AAM, eu dou o getTextField, 3, lembra do 3, do ID? Eu estou pegando pelo ID, ele pegou esse valor, aqui no toString, na linha de baixo, eu dei para ler uma variável local, e peguei esse número e converti para a string, acho que depois para fazer alguma coisa aqui embaixo. E o número não, o número eu faço algumas avaliações aqui no if, é uma, é mais para mostrar mesmo como é que ele é simples, como é que a linguagem é simples, e como é que você usa o AAM dentro de um script. Aqui embaixo, na última linha do script, eu dou um somenso no resultado, o que ele faz? Ele aciona o algoritmo aqui em cima, que é o algoritmo em lua, ele faz o cálculo do primo, depois ele devolve o primo, tem que calcular aqui. Essa função é o cálculo é para isso, ele aciona as funções em cima, calcula o número do primo, que a gente vai mostrar tanto no emulador do Android, quanto no simulador do iOS, que ele não chama de emulador, chama de simulador no iOS, quanto no tablet. A gente tem aqui um tablet, o Cleuto fez o favor de esquecer o iPad, a gente tem aqui um Galaxy Tab, a gente vai mostrar no emulador, depois a gente vai mostrar no Galaxy Tab, para você ver que ele está respeitando o posicionamento, aquilo que o Cleuto falou. Está vendo? Isso aqui, o pessoal lá não vai ver, quer tirar? O pessoal lá assiste, não vai ver, mas depois eu vou mostrar no iPad para eles. Esse aqui é o programa que a gente vai mostrar no emulador, depois a gente vai mostrar no Galaxy Tab, o Galaxy Tab é de 7, aí é da minha filha, tem um monte de coisinha, boneca, não sei o que, não sei se você... É dele, é dele, é dele, é dele. Então volta aí. Já vou logo falando, já vou logo me defendendo, lembra? Quer que abra o iOS primeiro? Não, primeiro a Eclipse. Vai falando aí o que a gente vai fazer. Então agora a gente vai abrir o Eclipse, a gente vai abrir o projeto B do Eclipse, esse projeto B foi baixado do site, mas futuramente esse projeto B vai ser automático com a Médito, vai facilitar muito a nossa vida. Mas por enquanto é manual, a gente vai abrir o projeto B agora no Eclipse, tem que ter um pouquinho de paciência. É Mac, mas tem que ter paciência que o Eclipse às vezes ele devora um pouco de memória. Fala que pode ser no Júnior também, não tem problema. É, pode ser em outras versões do Eclipse, esse que o Cleo está lembrando, não quer dizer que tem que ser nessa versão do Eclipse. Eu mesmo uso, eu não uso essa versão, eu uso a 3.7 ou 3.6. Agora a gente vai, isso aí é um projeto, peraí, isso, abri. Isso aqui a gente chama de Credo, na verdade a gente chama de projeto B, isso aqui é o projeto B do AMO. Repara que dentro do projeto B você tem o Assets, Assets App. Esse App é a pasta onde eu vou incluir a minha tela que eu acabei de mostrar e o meu script Lua. Vamos lá, quer mostrar o Lua agora? Pode mostrar. Aqui ó, no JNI, a gente já tem o Lua, ele está embarcado dentro do projeto B, estruturamente a gente vai elevar um pouco para colocar como o Lime, mas por exemplo ele está solto, e tem o Lua Java. Por que o Lua Java? Porque para manipular o Lua no Android, o Lua Java ajuda muito. Foi um API que praticamente nos salvou para essa, senão a gente teria que usar o NDK, e o Lua Java já faz tudo isso para a gente, ele usa o JNI, ele se comunica com o Lua, abre o Lua ali para ele só ver. Aqui é o Lua mesmo, está nesse diretório que não tem Lua, é o Lua mesmo. A gente deixou solto mesmo para explicar para vocês. Fica melhor, então deixa só... É o fonte, é o fonte. É o fonte. E aqui embaixo eu tenho o Lua Java. O Lua Java tem uma parte em C, e tem uma parte também aqui. Tem uma parte em Java. É onde está a API que eu utilizo dentro do Android. O Android usa o Lua Java. No iOS, eu não uso o Lua Java, eu uso diretamente o Lua por causa da integração. O C é muito melhor do que no Android. No Android é um pouquinho mais complicado. A gente tem que usar o Lua Java para facilitar um pouco essa integração. Abre ele aqui que eu estou pedindo o pacote aí. Aqui está o Lua Java, está vendo? Repara que são todos... São classes, onde eu vou manipular as que eu sou no Lua e outras chamadas. Aqui no AAMO, é a implementação Java, a gente teve que mexer em algumas coisas. Olha essa classe aqui. AAMO ou Lua Live? Faz isso. Essa classe, onde estão os métodos que eu aciono. Aí são os códigos de erro. aqui estão os meus métodos que eu chamo. Repara aqui, Close Database, Close Pulsor, são métodos que eu chamo diretamente do meu programa, só que eu preciso dessa implementação para poder manipular. Só a implementação da API. Isso, pode deixar. É mais para mostrar mais ou menos como é que foi feito, entendeu? Para entrar em detalhes, vai demorar mais tempo. Então a ideia é só dar uma passagem rápida como é que ele funciona. Beleza, agora é... O que a gente vai fazer? A gente vai enviar aqueles dois arquivos. Imagina que a gente editou os arquivos num editor de texto qualquer, manipulou, ou no AAMO o édito, já criamos o XML, criamos as telas, agora a gente vai importar ele no projeto Berso do Android. e aqui eu tenho a implementação do calcular que eu acabei de mostrar para vocês em Lua e tem o AUI que é a tela. está ganhando a implementação, abre a tela, agora por isso vai o XML aqui fica melhor. Repara lá a tela, está lá a tela, com os meus elementos, eu sempre trabalho com elementos, o primeiro elemento é o título, depois tem o título da caixa de texto que é valor, vai descendo. E aqui embaixo eu tenho a implementação do OnClick, e script. Eu tenho vários elementos, só ver aqui, no início da minha UI eu tenho ou load script, onde eu posso executar script voa dali, entendeu? A gente pensou nessa implementação, a gente tinha até outras implementações com banco de dados mais complexo, a gente achou que ia baralhar muito, a gente achou que fatoração, todo mundo fez curso de programação, fez faculdade, todo mundo fez fatoração. Crivo de Eratoster, todo mundo sabe fazer isso. É o algoritmo que ele fatora até o valor especial. Essa está no Google Code. Esse exemplo, ele está no Google Code, se você for no site do projeto, você consegue baixar esse exemplo e rodar na sua máquina, entendeu? Para você ver o resultado. Claro, você tem que ter o Eclipse com ADT, porque o Eclipse sozinho, o Android não funciona, você tem que instalar o plugin ADT, que é o plugin para você, que tem o emulador, tem as versões do Android, que ele vai instalar o local do seu SDK, entendeu? Podemos? Agora a gente vai rodar esse exemplozinho no emulador do Android. Tem que ter paciência que o emulador demora um pouquinho. O melhor que seja a sua máquina, o emulador demora. Não? Ah, isso. É, esse problema de demora do emulador Android é... É porque ele carrega o sistema. A primeira vez ele carrega o sistema. Depois, é só você reutilizar o emulador que já está aberto. Mas no início ele carrega o sistema, então tem que ter... demora um pouquinho mesmo. O iOS é um pouco mais rápido. O Windows Phone é o mais rápido de todos. O Windows Phone é muito rápido. O Windows Phone, inclusive o Windows Phone, ele, você não consegue testar o acelerômetro no emulador do Android. Tem que ter um dispositivo. No iOS também não. O Windows Phone não, já tem o acelerômetro. Você consegue testar no próprio emulador. Isso é legal. Imagina que o Windows Phone 8, o emulador dele deve estar bem melhor, né? Porque já era... A gente já achava o melhor dos três, entendeu? Vende o peixe, vende o peixe. Cadê o livro? É. Fala o que a gente mostra. Aqui no último capítulo, acho que foi até escrito por mim mesmo, Foi. No último capítulo, a gente mostra com a coisa do Windows Phone 7.5, tá? A gente mostra como é que é o processo de publicação, o emulador, a gente mostra o joguinho do livro. Esse livro, no capítulo 9 ou 10, a gente desenvolve um game. No início, a gente dá os conceitos do game, no capítulo 10, você implementa, e depois você publica. No capítulo 11, a gente mostra esse game rodando no emulador do Windows Phone. Como esse game é o boeiro ao bol, você tem que manipular as bolas. Imagina o sensor e você virando o seu celular ou o seu tablet de um lado para o outro para poder as bolinhas caírem no buraco. O emulador do Windows Phone já tem isso. O Android, iOS não. Você tem que usar o dispositivo, entendeu? Beleza. Entra 27 aí. A gente vai fatorar o número. Repara. Antes de a gente fazer, repara onde estão esses componentes, onde estão os elementos. Fatoração, conteúdo de Erasmus, valor, caixa de texto e o fatorar. Repara a posição de cada botão e depois a gente vai mostrar isso no Galaxy Tab. Você vai ver que aquilo que o Cleoto falou vai ser respeitado. No iOS também. O problema é que a gente não trouxe o iPad para mostrar no iPad. Ele esqueceu. E eu tenho o iPad e a gente esqueceu. eu achei que ele ia trazer e eu trouxe só o Galaxy Tab. O Galaxy Tab da minha filha, tá? É, olha só. Bota lá. Repara aqui, ele fatorou, não deve lembrar, ele fatorou o 27 e deu o resultado que é uma mensagem. Lembra daquele a Amo Show Message? Essa é a mensagem. Ele criou o Nativo. Vocês repararam que os objetos são nativos? Não tem a KTBL 5, é nativo. A gente usa o componente nativo de cada plataforma. através do projeto BESA. Quer mostrar agora o iOS? Sim. Então, agora a gente vai mostrar o mesmo programa rodando no iOS. Lembra que eu tinha um projeto BESA para o Android? Eu importei o XML e o ScriptLua. A gente vai fazer a mesma coisa no iOS. Já tem um projeto BESA, eu vou adicionar esses dois arquivos no meu projeto BESA. É o que a gente vai fazer agora. Abre o... Esse aqui é o Xcode. No início ele é meio complicado, mas depois você vai começando a se acostumar com as telas. Tem uma partinha aqui que é como se fosse um diretório virtual. É a APT. Mesma coisa que tem no projeto BESA do Android. Então, eu segui o mesmo padrão. Vamos lá, vamos adicionar dois arquivos ali. Repara que são os mesmos arquivos. São os mesmos arquivos. Por isso que a gente não deixou o projeto já pronto. A ideia era mostrar que os mesmos arquivos que a gente adicionou no projeto BESA do Android, a gente vai adicionar no projeto BESA do iOS. E ele vai ter o mesmo comportamento tanto no regulador do Android como no simulador do iOS. Olha, adicionou. Aqui é onde o criou, peraí, aqui, aqui, aqui em cima no Xcode, você vai selecionar se você quer iPad ou se você quer iPhone. Se tiver seu iPad do criouro aqui, está escrito iPad do criouro, iPad do Francisco. Vamos lá, selecionar iPhone B. Ou seja, a sua aplicação fica universal. Onde você colocar, ela vai colocar os objetos naquela posição determinada. Quer dizer, ele vai calcular, vai fazer alguns cálculos para poder colocar certo. Estou carregando o simulador. É, o simulador também demora um pouquinho. Não pode falar que é o emulador, não, que o pessoal da Apple não gosta. É, ele não gosta, é simulador. Emulador do Android. Chega para o meio, centraliza ela. Olha lá, repara. Importante você reparar isso aqui. Repara ali que estão os objetos. Isso aqui eu estou simulando um iPhone. Repara ali que está o título de fatoração, de equitar o valor, a caixa de texto e o botão fatorar. Ele respeitou, repegou a tela, calculou e colocou na mesma posição praticamente. Olha lá, e fatorou 456. Fatorou 27 também. Vou mostrar a minha beleza. A gente fatorou 27. Olha lá, fatorou 27. ou seja, a mesma tela e o script eu rodei no Android e no iOS e deu o mesmo resultado tanto de programação quanto da tela. Mostra aqui, compara com o teu tablet, bota do lado assim. Eles vão ver aqui. O pessoal de lá não vai ver. Botou? Mas depois eu mostro para eles. A câmera do... do MacBook. Eu estava na tela. Hum? Sim. Abre a câmera? Eu estava na tela. Cara, para falar a verdade, eu só uso a câmera para Skype. Eu nunca fiz isso, não. Mas repara aqui para vocês. Repara, isso aqui é um programa no Galaxy Tab. Repara onde ele carregou, ele respeitou certinho, está vendo? A gente vai ter que mostrar ali depois. Mesma proporção, mesma coisa. Mesma proporção. Detalhe, ali a gente está rodando teoricamente no simulador de iPhone. Isso. Aqui está rodando no tablet. Isso aí. Android. Se tivesse o iPad aqui, vocês iam ver rodando no iPad. Quer abrir não? Para tentar mostrar para o pessoal, ver se a gente consegue. Ali? Ver a gente, é. Mostra lá ali. Não consegue, né? Vou tentar mostrar mais perto para vocês e ver se está para ver. Repara, esse aqui é para o pessoal que está no assiste. Esse aqui é o Galaxy Tab. É porque ele tem... Problemas de tecnologia. Esse aqui é o Galaxy Tab. O que dele é a chave? Aí. Esse aqui é o Galaxy Tab. Está vendo? É um Galaxy Tab de 7. É para onde ele carregou os... Android. Android, é. Android 2.2, é a fruia, né? É para onde ele carregou os componentes. Está vendo? A posição, o posicionamento. A ideia era essa. Era mostrar mais uma aplicação simples que... A gente tem outras aplicações, inclusive, que a gente estava fazendo. E é a do banco de dados, que é a mais complexa, que tem aquela lógica toda de inserir, consultar, navegar nos registros. Mas a gente achou que é melhor mostrar algo mais simples para facilitar o entendimento da galera. Bom. Pessoal, era isso aí que a gente tinha para apresentar para vocês. Para quem não viu aí enquanto a gente estava a coisa, esse aqui é o livro que a gente vai doar para a biblioteca. Está do certo. Qualquer pessoa de qualquer regional pode solicitar a biblioteca. É só entrar no Pergamum, que é a bibliotecária. É, Pergamum, né? Pergamum, é. É, a bibliotecária. Pergamum é o sistema. E por solicitar o empréstimo. Tá? Alguma pergunta, dúvida, reclamação, vendo na cara, alguma coisa assim. Como é que vem as dúvidas do pessoal que está no assiste lá do Cid? Depois eles mandam para a gente, é isso? Ah, tá. Depois vem para a gente e a gente responde. Tá. Eu não estava reconhecendo o Oscar. Porra, tu não reconheceu. É aquele irmão dele, cara. Não, Oscar. É o irmão do Oscar. O que você está fazendo? O que você fez com o Oscar? Porra. O Oscar é mais gordo que eu casou, cara. Não é possível. Então, alguma dúvida, reclamação? Não? É. Então, foi muito bom, muito ruim. Fala. Você colocou o Lua ali dentro do APK, né? Ele vai gerar o APK e o Lua vai estar inserido. Compilado. Compilado. Ele vai ficar pequenininho depois, entendeu? Fica pequeno. Fica pequenininho, cara. Não, não dá não. Muito pouco. A gente usa o Android NDK, né? Para compilar. Se eu passar o Android SimpleLine, vai dar problema? Nenhum. O NDK já gera tudo preparado para isso. Já é o último usado, então. A gente tem que deixar o projeto ali aberto para poder mostrar para vocês. Eu sei que todo mundo aqui é desenvolvedor, a gente vai falar assim, aqui tem uma charla de lado. A gente pode deixar o Android lá direto, a biblioteca, né? Charla de lado? Não, não entendi. Eu quero ver o código, né? Por isso que a gente poderia fazer isso. A gente está melhorando isso. O Lua, ele é feito para o Lua embarcado, o tamanho dele é 150k. Eu acho que é por aí, se não for menos. É por aí, é 150k, acho que é 157, alguma coisa assim, né? Existe até um ambiente que você desenvolveu em modo console, existe um plugin para Eclipse que eu ouvi falar, que você pode desenvolver. Existe uma interface gráfica para fazer janela e Lua. Tem um monte de coisa. O Lua que tem embarcado é o Lua, que o dado de chute é que está gerenciando. A gente pegou direto o Lua do Roberto lá. 5.1, né? Mas tem esse e a Lua também. 5.1, mas já tem o 5.2 também. Depois a gente vai avançar para o 5.2, com o Lua 5.2. A gente está com o 5.1 aí, vamos migrar. O 5.2 é um pouco maior, a gente está analisando o impacto aí. Uma coisa que vocês viram, não sei se vocês repararam, tem um MEC aqui. Eu fui falar com a menina ali, a gente vai fazer uma apresentação, a gente toma conta aqui do auditório, e a gente precisa instalar um MEC na rede, e a menina falou, MEC, mas o Serpo tem um monte de Windows, de Linux, porque você precisa do MEC. Aí tem o porém, né? Para você desenvolver para iOS, você precisa de um MEC. Ah, eu posso um Rectosh? Não pode. Pela licença da Apple, você não pode usar o Rectosh. Isso é uma coisa, né? Você fica preso. Isso para uma empresa é ruim, né? Porque você tem que adquirir equipamento, além de conhecimento, se o cara é técnico, o cara vai correr a trábia, você tem que adquirir equipamento, ou iMac, ou o MacBook Pro, para poder rodar. Esse é o cara de Singapura, por exemplo, eles fazem o seguinte, eles são uma empresa, eles desenvolvem basicamente a aplicação para ele, para eles usarem, para os agentes deles usarem. Eles usam Android, tablet Android. Eles estão usando a AMO porque você já desenvolve Android, não tem problema em multiplataforma, por causa da facilidade. Eles pegaram a AMO, estão usando a AMO, customizaram a AMO, criaram coisas que não tem no AMO open source, para eles. Porque é muito mais fácil escrever código Lua, desenvolver uma interface simples, do que você ficar escrevendo, aquele código gigantesco, tem java, e depurando. Ou seja, a ideia do AMO não é só ser multiplataforma, até o cara que usa para uma plataforma só, ele é genuízo desenvolvendo. Você viu que ele respeita a disposição, ele vai fazer isso também no desktop, e no final, quando estiver tudo pronto, eu vou lá e teste no simulador, ou teste direto no dispositivo iOS. Vamos falar para eles ou não? Então vamos falar, vamos falar. A gente não ia falar a AMO, mas a gente vai falar. Uma das coisas que a gente quer fazer, assim que saiu a AMO desktop, é criar uma, não é bem app store, mas é um local onde você vai poder distribuir sua aplicação a AMO, gratuito. A gente quer botar um espaço no site, você vai botar sua aplicação a AMO, a AMO desktop, onde o cara vai rodar não interessa. Como a AMO é universal, é multiplataforma, você pode, o cara pode optar por rodar só no desktop dele. A gente está querendo incentivar isso para incentivar o desenvolvimento da AMO. Agora, depois, pode ser que surjam versões comerciais, o pessoal querendo fazer isso aí. A gente quer fazer tipo o Steam do AMO, para baixar a aplicação da AMO. Antecipadamente, às vezes sai primeiro no Steam, depois que sai o DVD. A ideia do Steam é... E a gente quer distrair um pouco desse negócio de Google Play, de app store. Não, você fez uma aplicação a AMO, mas ela é independente, ela já nasceu multiplataforma. Por que você tem que vender a aplicação no app store? Vende a aplicação em uma store específica. Ou deixa, se for open source, bota no nosso site. O cara pode baixar o site. É aquilo que o Cleoto falou, das aplicações, é o seguinte, se você é uma empresa, claro, você vai precisar como o SERP, você vai precisar desenvolver o app mobile. Não tem jeito, você vai precisar. Mas se você é um indie, um cara individual, não sei o que, é melhor você fazer um game. Você vai fazer uma aplicação que já tem... Uma empresa não. O sistema do SERP, são só do SERP. O sistema da IBM, mas o game não. O game, para o indie, é mais fácil ele investir em game. É isso que ele está tentando dizer. Claro, não é que você não tenha que fazer app. A maioria das empresas vão ter que fazer app. Não tem jeito, o cliente precisa. Imagina a receita. O cara deve cobrar diariamente. Eu quero consultar o... Além de consultar, eu quero declarar. E aí, o que o SERP vai fazer? Tem que declarar no iPad. Ele quer declarar, impor dinheiro no iPad. Já imaginou, Civiote, declarar impor dinheiro no iPad? Coisa linda? O completo. Calma lá. Milhares de formulários. Dá para fazer perfeitamente. Não precisa de usar uma linguagem proprietária. Uma coisa que você também gosta, a gente está considerando a fazer interface com o ADT. ADT? Não, como é o nome daquele? O Android tem uma interface para falar com o Arduino, por exemplo. É. O pessoal que desenvolve o dispositivo. O Arduino? É, ele tem um... Eu acho que é ADT. Arduino Development Kit. Eu acho que é. Eu acho que é sim. Tem o Android. Tem o Android. Tem o Android. Isso, a gente quer fazer uma interface no AMO com funções de API de alto nível. Para você escrever uma aplicação, é muito trocar dados com um dispositivo de armazenamento via Arduino, alguma coisa desse tipo de música. É, porque o pessoal está usando muito Arduino. Isso. Estou fazendo, está desenvolvendo de device, cara, para vender. Imagina. A gente dá uma interface para isso. É um negócio bacana. É bom. E o iOS não tem nada disso. Só Android que tem. Você poder fazer interface para hardware, né? Você compra um Arduino, programa, gera um dispositivo, por exemplo, que compartilha a música por Wi-Fi, um negócio desse. É, o legal do Android é que você consegue, por exemplo, eu coloquei a ROM no meu celular, o nosso amigo ali gosta disso. Eu coloquei o 2.34 no meu celular. Aí testei. Depois eu coloquei o 2.33, porque o 2.34 estava com 12, eu voltei para o 2.33, que é o DJI Bread, né? Com o iOS eu não consigo fazer isso. Se você colocar. Quem tem iPhone, sabe, a última versão é complicado. Você tem que... É, para você fazer downgrade é complicado, entendeu? Então, lembra aquele papo com o cara do Banco do Brasil? O cara do Banco do Brasil falou o seguinte, para ele testar a aplicação do Banco do Brasil, ele tem que ter um iPhone 4, né? Com o iOS 5, um iPhone 4S com o iOS 5, para cada versão do sistema ele tem o dispositivo. Aí o pessoal do CERP deve estar falando, caramba, vai ter que fazer isso. Porque você vai ter... Você tem milhares de clientes, mas depois de ganhar. Você vai usar o AMO. O AMO a gente já está dando para o cara, meio caminho andado, que a gente já testa. Então, se você desenvolve o AMO, você está mitigando esse risco de ter diferenças dos dispositivos. Ele é independente. Desde que você bote Android a partir de 2.2 e o iOS a partir de 5.x, vai funcionar igual. E vai funcionar igual o que você tem no desktop. Entendeu? A ideia é fazer algo para ajudar a comunidade. A gente já passou por muito problema de tela, de resolução, de tamanho de tela. O Oscar, sabe... Ele é só o fundador do decode dele. É, ele está com a gente já... O primo dele já... Ele não quer aparecer não porque a culpa é dele. Ele dá lá para a gente encher o saco dele, né? É isso aí. Mais perguntas, gente? Você falou de depuração. Dá para depurar esse código do Google? Olha, veja bem. Atualmente, você vai desenvolver dentro do Xcode ou dentro do Eclipse. ele dá mensagem de erro, você tem funções de log. Ainda não colocamos só a implementação de breakpoint. Mas com a Amo Desktop a gente vai botar isso. Na versão 1.1 já vai ter... Você vai poder botar... Hoje você vai fazer com log, tá? Hoje ele tem uma Amo Get Erro. Você pega o código de erro que ele deu. É isso. E até o código do Lua mesmo. Você pode ver o erro do Lua. Agora, com a versão 1.1 com desktop você vai poder botar breakpoint. E com o editor você vai ver isso graficamente. aparecendo. O XML dá pra ver. Oi? O XML dá pra validar? Dá. Ele dá erro. Quando a gente carrega o XML a gente... Sim, vai. A gente avisa. Mais uma vez, com a Amo Editor a gente quer distrair dessa questão. Não vai mais escrever o XML. Vai desenhar a tela... Aquele XML ali é que a gente quis mostrar. Mas a ideia é o usuário não ver aquilo. Ele desenhar a tela como se fosse no VD. A gente já tem, né? A gente já tem o Amo Editor. É, mas ele não está ainda o VD adquirido. Porque não está 100% testado. Essa tela foi feita com ele. Essa tela foi a do banco de dados que eu fiz também. Beleza? Mais perguntas? É, isso é uma coisa que a gente, quando criou o Amo, criamos assim, com o ID, né? No Amo Editor ele já abre o ListBox. Ele tem um Code Complete. Quando você vai assim, ah, get, test, field, aí você escolhe qual você quer. Atualmente, você tem que saber o número do identificador. Mais perguntas? Gente, aproveita aí. Tem tempo. Quem fizer pergunta, ganha um... Não falou o livro, não, o meu livro já aproveitamos para virar a técnica. Então tá. Aí depois as perguntas do Assiste vem para o nosso e-mail, é isso? Vai chegar no e-mail. Vai para ele, ele manda para a gente ou vem direto para a gente? Vai lá para o e-mail lá do SISD. Aí fala para o pessoal, o pessoal do Assiste que tiver dúvida, manda e-mail que a gente vai responder. Pode ligar para a gente. Nós somos funcionários. Tem no Twitter também, é SISD igual BR. Tá, beleza. E agora a bola está com vocês. É, está com vocês. O microfone é de vocês. Puxa, obrigado. Eu nunca ganhei o microfone. De novo? Essa é aquela piada. Foi um jogador que falou isso. Nós queremos parabenizar vocês pela palestra. A Gabriela está se comunicando comigo por SMS e ela falou que não apresentaram dúvidas, não ocorreram dúvidas, que eles consideraram a palestra muito boa. Quero agradecer a vocês por esse momento aqui de troca de informações. que eu particularmente não conhecia isso e já estou com várias ideias aqui. Opa! Mas... Muitas noites sem dormir. É, não, não chegou a tanto. Mas a ideia no sentido de desenvolver aplicativos utilizando essa plataforma com algumas coisas já me ocorreram. Agradecer a vocês mais uma vez e dizer que nós estamos aqui disponíveis para novas palestras sobre novos assuntos. É. Não sou mesmo também na área de mobile, mas qualquer outra tecnologia aí. Todo mundo também tiver interesse também, o pessoal também que está vendo a gente também, tiver interesse aí, entre em contato com o comitê local, submete, porque a ideia do CERP é basicamente continuar mesmo investindo em qualificação e pegar o conhecimento aí dos funcionários da empresa e levar para o público e chamar a comunidade, porque o CERP não caminha sozinho criando tecnologia, sempre a gente está apoiando a comunidade e essa troca aí de um lado e do outro, a comunidade participando com a gente e a gente participando com a comunidade. Acho que é mais ou menos isso mesmo que tem que passar para o pessoal que está assistindo a gente aí. Beleza. Agradecer a vocês aí. Falou. Valeu. Que prazer. E a todos, muito obrigado, um bom dia, Gabriela, obrigado pelo apoio. Nos falamos mais tarde. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia, galera. Obrigado.